L7 limpou, desarme na bola, Pitbull para o contra-ataque, vem Pitbull! Bonito! Pitbull! Deco! Deco Pitbull faz 1x0 no primeiro ataque dele no jogo. Pitbull vem de costas, faz o giro, porta na frente, bem marcado, L7 roubou, tacara a cara. L7! Gol! Empata o jogo, ele bateu travado, levou sorte, a bola carambolou, acabou encobrindo o goleiro Rato! A bola o quê? Carambolou, acabou encobrindo o goleiro Rato! Limpou, bonito, ele batia o cruzado, bem defendido de novo pelo Rato, contra-ataque, Pitbull! Gol! Dois ataques e dois gols. Dois contra-ataques. Ele é impressionante. A mordida é certeira! Pitbull, 2x1! Impressionante mesmo, assim, mais um contra-ataque cedido pelo L7 que o Pitbull vai lá e aproveita, né? De vitória, porque ele jogou o circuito de Fortaleza, mas vitória no circuito. Olha ele aí, velho! Ele é gol do L7 e é gol do raio! O homem tá com moral! Vou recuperando ela, né, Belly? É, venceu no circuito de Fortaleza contra o Iceman de 5x4. L7, fica de frente, é habilidoso, limpou, bonito, invadiu o L7, mais uma finta! Gol! Pega a bola, vai pra cima, chama a responsabilidade, domina a posse e agora sim, dá na frente, L7! Botou na frente, L7, ameaçou, bateu o rato, defendeu, já bota o contra-ataque, bota o Pitbull pra correr, sai cara a cara! Pitbull! Gol! Pitbull não perdoa! Ele sai na cara e maltrata. Pitbull! 3x3! Certeiro demais, né, cara? Já deu uma canetaça no comecinho do jogo. Tá querendo outra caneta agora, hein? Tá querendo outra caneta agora! Veio o Pitbull! Ih, que braçada bonita, olha só que bonito, velho! Você conhece de boa, Luiz? É o L7, botou na frente o raio! É a defesaça do rato! Que defesa! Era uma tirada fantástica do raio! E vamos ver! L7 contra rato, L7, é gol! Humilde! É o gol do raio! Fala, pega lá, goleirão, tamo junto! Essa você não pega! Tá aberto ainda, cara! Ó, ó, ó! Limpou o botou na frente! Pitbull! Ó! É gol! Pitbull! Quando ele parte de trás, quando ele arranca a segunda, a terceira marcha, ninguém pega mais! Pitbull contra a Spider! Pitbull de novo! Eu vou ter que concordar com o Bento, né? O Spider tá sendo muito vendido! A gente vai fazer agora no L7! L7 contra a Rato! Escorrendo! Tá fazendo! Brigou! Pegou o Gato! E provoca o Gato! Rato e Pitbull! Salve! Tempo no L7! Tchau!